Também nesta manhã, outro acidente foi registrado em Pato Branco. Foi entre as ruas Itaculumi e João Pessoa, envolvendo um Cruze e um Corsa Classic. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida e o socorro médico não foi acionado. A polícia militar foi acionada e registrou esta ocorrência. Nos veículos envolvidos, danos de média monta.